A música mais focada do mundo é esse ritmo de baião, que é na verdade um compositor que é o rei do baião. Alguém sabe quem era o rei do baião? Luiz Gonzaga. A gente vai fazer pra vocês agora, no caso de vocês viram isso aqui, Asa Branca e Luiz Gonzaga. A primeira foi a aquarela do Toquim, tá? Dois compositores brasileiros aí, bem importantes pra nossa música. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.